Olá a todos aqui quem fala é o Nathan estamos aqui começando com mais um momento Xbox e vamos começar com games with old do mês de abril mês de abril vamos ter quatro grandes jogos um deles são Assassin's Creed e Dead Space 2 dois jogos que eu já conheço e eu sei que são bons demais então bora começar a matéria e bora conferir um pouquinho destes jogos Microsoft realmente provou que o Game Pass não está matando a games with old e resolveu trazer grandes jogos para o mês de abril de 2018 primeiramente vamos começar com The Witness que é um jogo de exploração numa ilha bem bonita graficamente onde você vai estar resolvendo puzzles vale a pena conferir este jogo o segundo jogo é é o Assassin's Creed Syndicate lá você vai estar vivenciando a Revolução Industrial na pele dos irmãos Frye este jogo também marca o retorno da Ubisoft na games with gold vale a pena conferir este jogão e o terceiro jogo é do filme Carros 2 você vai estar vivenciando e controlando os heróis da velocidade da Disney vale a pena conferir este jogo e também testar os limites da lei da velocidade o quarto jogo é a continuação do aclamado Dead Space 1 Dead Space 2 está presente também na games with gold trazendo terror sangue e muita ação outra notícia excelente é que Hellblade vai sair para o Xbox One no dia dia 11 de abril deste ano um game que era exclusivo do Playstation 4 e PC agora vai sair para o Xbox One em alta definição a 4k ele vai testar aí o poder do Xbox One Xbox One X Hellblade recebeu muitos prêmios nos quais qualificam os seus gráficos sua mecânica e também sua história os gráficos desse jogo são lindos demais imagine só esses gráficos no Xbox One X então se você tem um Xbox One X pode se preparar porque cara esse jogo vai trazer forte e forte emoções aí muito bacana a decisão da produtora em lançar esse jogo aí para a plataforma Xbox mal posso esperar para jogá-lo atualização 3.4 de Fortnite já está disponível nessa atualização traz um novo modo para o Battle Royale itens para o Battle Royale e uma nova quest relacionada a Páscoa para o Salve o Mundo a Epic Games lançou um missile teleguiado no jogo no qual no épico tem 105 de dano e no lendário tem 110 também tem uma nova quest no modo Salve o Mundo com a temática da Páscoa teve melhorias gráficas também um novo modo para o modo Battle Royale e melhorias de conexão essa atualização já está disponível dentro do quadro momento Xbox estarei estreando o quadro os clipes da semana que vai mostrar os dois melhores clipes da semana de dois jogadores diferentes e vamos estrear o quadro neste momento eu separei os dois melhores clipes nessa semana a mas como que eu posso participar desse quadro é só você comentar sobre meu tag aí nos comentários os comentários falar qual o jogo que você jogou que você chegou que você fez o clipe falar como que foi o momento mais ou menos descrever como que foi o momento mais ou menos para a gente saber qual o vídeo que a gente tem que trazer aqui no quadro beleza qual o vídeo seu no caso que a gente tem que trazer aqui no quadro fechou então bora estrear este quadro aí com os dois melhores clipes desta semana a vitória é tão bom mas sempre acontece uma cagada quando a gente está na frente como foi visto agora nesse clipe do Carlão Game BR ele está em alta velocidade tentando lutar pela primeira colocação que acabou de perder mas de repente acontece um acidente com seu companheiro rival e ele consegue a primeira colocação na cagada novamente que sorte hein o segundo melhor clipe desta semana é do apresentador deste quadro momento Xbox de repente ele está iniciando a partida quando por acaso ele usa as tativas do ninja para fazer o gol observe muito bem ele só dá um toque e manda para o fundo do gol enquanto todo mundo estava se matando ele foi lá e fez o gol da partida boa técnica a dica Xbox de hoje são as ofertas de outono mais de 340 jogos em oferta vamos aqui conferir temos o COD WW2 por 171,75 centavos temos o FIFA 18 temos o Star Wars Battlefront 2 eu vou falar uma coisa para vocês eu não recomendo que vocês comprem o Star Wars Battlefront 2 porque daqui a pouco ele vai estar no e-access é fato que ele vai estar no e-access então não compre tipo os 83,60 que você pega e gasta nele 83,60 que você está gastando nele você pode estar pegando um outro jogo aí por esse preço o Just Cause 3 você pode estar pegando aí o Just Cause 3 também nesta brincadeira tem o Ghost Recon Rylands por 82,17 centavos tem o Girls of War em comoção tem o pacote Forza Horizon 2 mais o Forza Motorsport 6 por 99,60 vale a pena pegar esse jogo tem o Fii que é o novo jogo da EA que não foi muito comentado pela mídia ele está por 51,75 centavos tem o Fallout 4 por 90 reais que vem com todas as DLCs vem o D o Evil Within 2 que está por 100 reais um ótimo jogo de terror também para você que quer aproveitar a franquia Far Cry tem aí o bundle do Far Cry 4 mais o Far Cry Primal por 124,50 tem o Die Light ótimo jogo também que vem com essa edição vem com todas as DLCs e só custa 65 reais tem o The Division também que é um bom jogo recomendo que comprem a Deluxe Edition no caso que é a Gold Edition não é nem Deluxe é a Gold Edition está por 68,70 também tem o Destiny 2 esse daqui vem com Season Pass se for com Season Pass eu recomendo não está mostrando aqui mas tudo bem se for a edição que vem todas as DLCs que vem com Season Pass no caso vale a pena comprar porque se for que está com a Season Pass vai ficar tranquilo e não vai precisar comprar tipo DLCs por 150 110 120 enfim coisa que eu não gosto muito é disso do Destiny tem o Bioshock Collection por 82 e 17 enfim muitos jogos em promoções que você pode estar comprando por um ótimo preço promoções válidas até o dia 9 de abril de 2018 beleza? então é isso gente vou me indo beleza e valeu espero muito que vocês tenham gostado desse momento Xbox fui